Tudo bem, gente? Mais um vídeo para vocês aqui no canal. Eu vou estar usando a progressiva da Select-On da Prohal. Essa minha cliente tem um ano e meio, quase dois, que não faz nenhum tipo de alisamento. Então, a escova progressiva da Select-On, ela conta com o exclusivo Luminis System, juntamente com ácido lático, óleo de coco e o colágeno hidrolisado. Age diretamente na fibra dos fios, realinhando, reconstruindo e reparando os danos, garantindo, então, um liso duradouro e cabelos mais saudáveis, hidratados e macios com brilho intenso. Quais são os benefícios? Cabelos hidratados, livres de frizz, alinhados, intensificação da cor dos fios, proteção contra agentes externos, liso, perfeito e duradouro, hidratação, sedosidade, maciez, brilho intenso e reposição de massa. A Prohal, ela possui uma tecnologia chamada Blend, junto com ácido lático, que proporciona tecnologia altamente avançada, com o poder de reforçar a fibra capilar e proporcionar um profundo multireconstrução, capilar até o córtex. O óleo de coco, ele é um agente reparador rico em vitaminas que age na estrutura intensa dos fios, recuperando a fibra capilar, fortalecendo e criando uma película protetora dos fios. O colágeno, ele age como reconstrução da fibra capilar, proporcionando cabelos quimicamente tratados, mais resistentes a quebras, a quebra, macios e com brilho o dia todo, repositor de massa capilar. O colágeno, ele faz como se fosse uma camada no cabelo para proteger dos raios solares, da ação do clima, então ele é como se fosse uma camada de proteção para os fios do cabelo. E possui também manteiga de cupuaçu, que proporciona suavidez e maciez aos cabelos, aumentando a sua umidade e elasticidade natural, condicionando seu alto poder de absorção de água, resultando em cabelos mais hidratados e sedosos. Esse sistema de Lumine System que a Prohal possui, é um sistema com ativos inteligentes que proporciona a retexturização da fibra capilar, através do alinhamento dos fios, resultando em diminuição do frizz, do volume dos cabelos e o aumento do brilho, garantindo a proteção dos cabelos quimicamente tratados. O óleo de coco, que é rico em vitamina E, proporciona recuperação e fortalecimento da fibra capilar e ainda cria uma camada protetora em volta do fio. O colágeno hidrolisado, que reconstrói completamente a fibra capilar, eliminando os danos dos fios. Ácido lático, ativo poderoso, que penetra na camada dos fios, promovendo a reparação das cutículas e tratamento de danos, enquanto devolve o brilho e hidratação natural dos cabelos. Eu vou falar como que foi a forma que eu usei esse produto. Eu lavei o cabelo do meu cliente com o shampoo anti-resíduo três vezes. E apliquei o produto mecha-mecha ali, igual vocês viram no começo. Deixei agir uma hora no cabelo dela. E tirei 90% do produto. Se você não tirar o produto até perto da nuca, se você não enxaguar bem perto da nuca, na hora que você passar a chapinha, ele vai mudar de cor. É engraçado que ele fica até verde. Então, tem que fazer um enxaguar bem feito. E não tirar... Aqui tá falando que tira 100%. Eu não tirei tudo, deixei. Porque como o produto, ele entra na fibra capilar do cabelo, então ele fica... Você pode até sentir o cheiro que fica no cabelo. Então, o que acontece? Eu fiz uma escova bem feita, bem lisa. Bem lisa, não gosto de fazer pré-escova. E comecei a chapar aí, igual vocês estão vendo na parte de trás. Eu pego mechinhas bem fininhas. Não gosto de pegar mecha grossa. Pego mechas bem fininhas. Eu não gravei todo o passo da chapinha, porque ela tem bastante cabelo. No vídeo parece que é pouco, mas ela tem bastante. E eu gostei bastante dessa progressiva, porque ela recuperou o cabelo da minha cliente 100%. Não vou nem falar que foi 95%, foi 100%. Ele tá num brilho muito, muito bonito. E eu senti que ele realmente tem todos esses ativos que eu falei no começo do vídeo. Ele ficou bem macio, ficou bem hidratado. É como se eu tivesse feito uma hidratação potente no cabelo dela. Então, se eu fosse trabalhar com uma progressiva orgânica, uma progressiva sem formal, escolheria essa da Prohal. Eu não tô sendo pago, não tô fazendo propaganda pra eles. Mas é a melhor que eu já usei. Se for comparar essa daí com a Borabella e a MyFuse, eu fico com essa daqui. É uma progressiva muito, muito boa. A textura dela é excelente na hora que você vai passar. Não é uma textura grossa, não é um produto difícil de você trabalhar. É um produto bem maleável. A textura do produto é média pra fina. Não é aguado e também não é muito grosso. Então, eu lavei o cabelo dela agora. Pra vocês verem, eu fiz uma hidratação com o Novex Óleo de Argan. Eu não fiz escova. Eu sequei ele só no jato do ar quente do secador. Que é o secador da Lion, que é 2,600. É um secador muito, muito bom. Que eu recomendo, que eu fiquei na dúvida quando eu fui comprar. Se eu comprasse o da Lise, Lise, que é 2,600. Ou o da Lion. Então, eu tenho cinco chapinhas da Lise Supreme. Eu tô achando o material deles muito frágil. Muito frágil. Então, o que eu fiz? Eu decidi pegar o da Lion, que eu achei o secador. O secador bem resistente. Então, esse foi o resultado. Vocês viram no começo do vídeo que o cabelo dela tava bastante, bastante cacheado. Do lado que vocês viram. Não ficou nenhuma onda no cabelo dela. Nenhum cacho. Ficou bem liso mesmo. 100%. E ficou bem macio. Deu um brilho muito, muito legal. Então, é muito boa. Essa progressiva é muito boa. Gostei bastante de testar ela no cabelo da minha cliente. Então, quem quiser adquirir ela, pode comprar. É muito, muito boa mesmo. Das três, quatro que eu testei, essa é uma das melhores. Então, um abraço e até o próximo vídeo.